Para de reclamar. Eu vejo muitos candidatos reclamando de tudo que acontece durante o estudo. Reclamando que não tem local para estudar, que não tem o tempo para estudar, que não tem o material, que o curso é muito caro. Reclamando de várias coisas. E isso não te leva a lugar nenhum. Na verdade, isso só te atrasa. Quando eu olho, por exemplo, para os meus alunos, meus candidatos, que são aprovados em concurso, quando eu vejo o case de sucesso deles, nenhum deles ficava reclamando do que estava acontecendo. Eles simplesmente agiam. E aí você pode estar pensando, Bom, mas eles não reclamavam porque eles estavam indo bem, porque eles tinham as condições. O que eu quero que você pense é, será que eles iam bem porque eles não reclamavam? Ou será que eles não reclamavam porque iam bem? E eu tenho certeza, olhando para a história deles, que a primeira afirmação que é verdadeira. Eles iam bem porque não reclamavam. Então eu quero que você pare de reclamar e comece a agir. E vamos junto buscar sua aprovação. Valeu!